Nascido em 1955 na Califórnia, Steve Paul Jobs foi um dos maiores gênios do século XX. Filho adotivo do eletricista Paul e de sua esposa Clara, Steve se preendia o mundo com a genialidade que tornou-se o espírito de uma das empresas de tecnologia e informática mais influentes de todos os tempos. Apesar de serem bastante humildes, os pais de Steve sempre incentivaram os estudos do filho. Com 17 anos, Steve começa os estudos universitários na Escola de Arte de Reed College, mas apenas seis meses depois abandona as aulas, pela falta de dinheiro para prosseguir com o curso. Mas pela insistência, Steve conseguiu autorização para acompanhar as aulas como ouvinte. Aos 21 anos, impulsionado por publicações sobre microprocessador, começa a elaborar um projeto com seu amigo, Steve Usniak, com quem havia lançado um aparelho de comunicação à distância, chamado de Caixa Azul. Steve, que deixaram o emprego na Atari, e Usniak, que era funcionário da HP, somaram conhecimento e audácia e em setembro de 1976, depois de longos períodos de estudo na garagem, criaram o primeiro computador Apple. Depois de criar o Apple I, II e III, em uma visita ao Centro de Pesquisas da Xerox Park, Jobs se inspira e dá início ao projeto Lisa, fracasso que iria revolucionar o mercado de computadores pessoais. O sistema contava com uma interface gráfica, controlada por um novo dispositivo, o mouse. Porém, o fracasso do projeto deu origem a outro, que foi sucesso total, o Macintosh. A Apple crescia, e com divergências entre a presidência, em 1985, Jobs desliga-se da empresa que genuinamente criou. Um ano depois, Jobs comprou da Lucasfilms um estúdio de computação gráfica, o Pixar Studios, e firmou uma parceria com a Disney, desenvolvendo sucessos de público em animação 3D, como o aclamado Toy Story, Trocas em formação, senhor! Bom trabalho, sargento! Muito bem, pessoal, vamos lá, não temos muito tempo! Vocês ouviram, homens? Vamos movimentar esse plástico! A bala no alvo está muito bem! Procurando Nemo, O enfejadinho do oceano! Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, 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 pra achar a solução, nadar! E cá! Eu tô... Ai... Que dia, meus dormecidos! Meu nome é Mate! Mate? É, que nem tomate, só que cê é um touro! A Next seria a próxima criação de Jobs, que desenvolve seu próprio sistema operacional, o Next Step, lançando em 1989 a versão 1.0. Em 1996, a Next é vendida para a Apple, e Jobs volta à empresa como consultor, e posteriormente como diretor executivo. Visionário, criativo, e dono de um discurso singular, foi um dos grandes responsáveis pela criação de produtos da linha i, como o iPod, o tocador MP3, que revolucionou a forma como ouvimos e armazenamos músicas, o iPhone, e o mais recente iPad, produtos que são considerados revoluções da informática, pelo design, e pela qualidade de softwares, e principalmente pela inovação que serviu de espelho para outras gigantes de tecnologia. Devido sua luta contra um câncer no pâncreas, desde 2004, Jobs pediu seu afastamento da diretoria da empresa em agosto de 2011. Infelizmente, seu estado de saúde foi se agravando cada vez mais. No dia 5 de outubro de 2011, o mundo perdia um de seus maiores gênios da informática. Steve Jobs não deixou somente uma herança de tecnologia, mas também uma bela história e frases que vão ser lembradas para sempre. Este foi mais um artigo do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse o nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal. E não esqueça de clicar em inscrever-se